Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje, na nossa videoaula de língua portuguesa, nós iremos fazer os exercícios de revisões do conteúdo de língua portuguesa. Então, você vai pegar o seu livro módulo 4 e vai abrir na página 74. Na página 74 e 75, você irá realizar as atividades escrevendo palavras de acordo com as sílabas de cada desenho. Já na página 76, nós iremos revisar o uso do C cedilha, do TIL e do SS. Você vai observar as peças do quebra-cabeça e vai formar o nome da maçã e do osso. Lembre-se, utilize a letra cursiva. No início da palavra, utilizamos letra maiúscula. No exercício número 4 da página 76, nós iremos revisar o uso do C e do SI. Então, você vai observar quais são as palavras que são escritas com C e quais são as palavras escritas com SI. Na página 77, nós temos aí palavras cruzadas, certo? Você vai consultar o quadro de palavras campo, melancia, onça, pudim, lâmpada, gincana, canguru e pincel. E vai preencher a cruzadinha de acordo com as perguntas. Por exemplo, a número 1. Essa competição tem muitos jogos. Então, se nessa competição tem muitos jogos, é a gincana. A número 1 já está respondida. Então, agora você vai tentar fazer o 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizando as palavras do quadro de consulta. Na página 78, o que é que você vai fazer? Você vai prestar atenção nas letras e nos números do teclado do celular abaixo. Cada número tem uma letra. Logo em seguida, você vai formar palavras utilizando essas letras de acordo com o código número. Na página 79, você irá revisar vogal e consoante. Então, vamos lá. O que é vogal? A, E, I, O, U. Então, você vai colorir as vogais de verde. E as outras letras que sobraram são as consoantes. Terminou de colorir? Vai escrever cada palavra sacola, berço, palhaço, parafuso, calça e travesseiro, utilizando a letra ursinho. Página 80, as crianças estão de férias e vão fazer um piquenique. Siga o caminho onde aparecem placas com palavras escritas com consoante mais L, que foi o A, L, I, O, U que nós aprendemos. E você vai ajudar essa família a chegar até o parque. Logo em seguida, escreva cada uma das palavras com o consoante mais L que você encontrou pelo caminho. Página 81 é revisar o gué e o gui. Você vai preencher a palavra cruzada, a cruzadinha, e logo em seguida vai escrever o nome dessas quatro imagens. E para encerrar, atividade de revisão de língua portuguesa. No exercício número 10, você vai substituir cada uma das letras a seguir pela letra anterior do alfabeto e descubra novas palavras. Depois, escreva as palavras no espaço indicado. Ok? Se precisar, consulte a sua ficha alfabética. Crianças, o exercício número 11 é muito legal. É um jogo da memória que você vai destacar lá do seu material de apoio, que fica no final do livro, que é a página 3 e a página 5. É um jogo da memória que tem rimas. Então, antes de você destacar, leia as rimas para depois brincar. Como que a gente brinca de jogo da memória? Você tem que achar os pares. E você vai também convidar alguém para brincar com você. Então, um dos pares que aparece aí é bombom e batom. Então, você observa a rima, o final da palavra. Ok? Então, essas são as nossas atividades de revisão de língua portuguesa. A nossa videoaula fica por aqui. Um grande beijo. E até a próxima videoaula. Tchau! 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 Tchau!